Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 25 de novembro. O presidente Michel Temer reafirmou nesta quinta-feira por meio do porta-voz que sempre apoiou pareceres técnicos em obras e ações federais. O comunicado é uma resposta a informações divulgadas pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Paola De Hort, que está no Palácio Planalto. Oi, Paola, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Renata, o presidente Michel Temer disse que conversou duas vezes com o então titular da pasta da cultura para tentar solucionar o impasse entre os ministros. O presidente destacou que trata todos os seus ministros como iguais e que ele propôs, então, para que essa questão fosse levada para a Advocacia Geral da União. O presidente também disse que tentou demover o ex-ministro da demissão que o ex-ministro propôs e também lembrou que o comportamento do ex-ministro sempre foi irreparável e que, portanto, ele ficou surpreso ao saber de boatos de que o ex-ministro Marcelo Calero teria tentado uma segunda reunião com o presidente para tentar gravá-lo clandestinamente. Vamos ouvir, então, o comentário do presidente Michel Temer. O presidente da República sempre endossou caminhos técnicos para a solução de licenças em obras ou ações de governo, reiterou isso ao ex-ministro em seus encontros e reafirmou essa postura ao atual ministro Roberto Freire e recebeu instruções explícitas para manter os pareceres técnicos, os quais, reitere-se, foram mantidos. O presidente da República buscou arbitrar conflitos entre os ministros e órgãos da cultura, sugerindo a avaliação jurídica da Advocacia Geral da União. Esse pronunciamento do presidente Michel Temer, que foi feito pelo seu porta-voz, Alexandre Parola, destacou também que essa questão de levar o impasse para a Advocacia Geral da União tinha como objetivo levar a um órgão que tenha competência legal para solucionar problemas entre os órgãos da administração. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas suas informações, Paola. E sobre as declarações do ex-ministro da Cultura, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, afirmou em nota que jamais recebeu orientações para direcionar decisões da AGU e que não aceitaria qualquer tipo de interferência. E olha, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que permite licitar novamente e também prorrogar contratos em aeroportos, rodovias e ferrovias. Vamos saber então os detalhes com a repórter Mara Kenup. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, isso mesmo, Renata. O objetivo dessa medida provisória é retomar a credibilidade do país no cumprimento dos contratos e criar condições para investimentos em infraestrutura, como rodovias, ferrovias e aeroportos. A medida provisória das concessões estabelece que as obrigações contratuais assumidas na licitação devem ser cumpridas e os lances vencedores devem ser honrados. Os concessionários que não cumprirem com os contratos devem devolvê-los à União, que fará nova licitação. A medida provisória também fornece os parâmetros para a retomada de concessões e também para a renovação dos contratos. E também determina que apenas os contratos com alto índice, com alto nível de cumprimento de indicadores é que podem ser renovados. Volto com você. Obrigada pelas suas informações, Mara. E a Justiça do Trabalho completou 75 anos e o Tribunal Superior do Trabalho 70 anos. Para lembrar a data, um seminário está sendo realizado na sede do TST em Brasília. O presidente Michel Temer participou da abertura do evento. Ao completar 75 anos, a Justiça do Trabalho representa uma das grandes conquistas dos trabalhadores brasileiros. Ela foi criada em 1941 pelo ex-presidente Getúlio Vargas, dois anos antes da promulgação da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Assim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. A CLT é o principal conjunto de leis no país que disciplinam as relações entre os patrões e os empregados, como por exemplo, férias remuneradas, décimo terceiro, salário mínimo e jornada semanal de trabalho. Esta e outras histórias estão sendo lembradas e discutidas em uma série de eventos em Brasília. Nesta quinta, o TST abriu as portas para comemorar as sete décadas do Tribunal com o lançamento de um selo comemorativo e de um livro chamado Tribunal Superior do Trabalho 70 Anos de Justiça Social. É muito importante nós, ao passarmos 75 anos e comemorarmos essa data, pensar no que foram esses anos e fazer uma reflexão de como nós podemos melhorar a Justiça do Trabalho, no meu modo de ver, a mais bela das justiças, porque trata de cuidar da relação entre capital e trabalho e a gente sabe que o trabalho é onde as pessoas organizam as suas vidas. O TST é o principal órgão da Justiça do Trabalho no Brasil e tem como função uniformizar as decisões trabalhistas. É formado por 27 ministros que são escolhidos pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. O presidente Michel Temer participou da cerimônia e recebeu uma condecoração, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Temer afirmou que todas as reformas que estão sendo propostas pelo governo têm um único objetivo, reduzir a massa de desempregados no país, que chega a 12 milhões de pessoas, e que a atualização das leis trabalhistas pode garantir a retomada do crescimento econômico. Nós temos, norte claro, a reconstrução nacional, o diálogo, a pacificação do país. Em meio às corajosas reformas que, com o apoio do Congresso, estamos levando adiante, perseguimos meta fundamental, que se resume, na verdade, a uma palavra, emprego. Mas para criar empregos, para gerar prosperidade, para que as famílias possam sentir-se amparadas em seu desejo de uma vida melhor, é que estamos empenhados na construção deste país renovado. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho